Acabamos as dubladins hoje, seria heróis... Ah, fala aí galera do canal que te dá, que estamos aqui para mais um vídeo E agora vamos falar da Juventry Quest 3D O jogo que estamos jogando nesse minuto, nesse segundo, nesse momento E realmente eu estou gravando tudo dentro da Torre dos Guardiões Porque não tem muitos players aqui dentro pra ficar brincando De vou brincar de entrar na tela do kit Sério Comecem a apoiar o jogo, pessoal Aí entram aqui O Juventry Quest 3D começou com uma ideia simples De pessoas que jogavam muito Juventry Quest Worlds E queriam ajudar E aqueles que mais doavam entraram em um serviço de entrega de jogos, digamos assim Eles começaram a apoiar o Juventry Quest 3D Eu apoiei Sim Eu apoiei com um real, mas eu apoiei na época Mas eu não recebi nada Tinha que doar uma quantidade um pouco maior, eu acho Fora que naquela época a minha conta do Juventry Quest Worlds tinha sido hackeada E eu perdi meu e-mail original Que era... Eu não vou falar meu e-mail original Enfim... Eu acho que o Juventry Quest Worlds deixou muitas coisas para o 3D E o 3D é um reboot Ou seja, não passam linha do tempo com o 3D Ouviu o LP Foi dito É um puta reboot E o drogão é esse aqui com a conta dele Enfim Esse reboot foi até interessante Porque ele nos trouxe novas inovações Olha só Subi pra cima Enfim Ele trouxe também o 3D Que é o que nós sempre queríamos Em um MRPG de verdade Que não fosse um emulador Que não fosse um 2D Esse em 3D Você me se mexe Você vê o seu personagem O problema é que o 3D é um pouquinho precário É verdade É, e outra coisa O Juventry Quest 3D Ele tem Tudo que os outros jogos tinham A mecânica de combate do Juventry Quest Worlds Só que melhorada Como no Dragon Fable E também ele tem Todos os equipamentos De todos os jogos No mesmo jogo O problema são as classes Que não tem todas É É, não tem ainda todas Bem Outra coisa que temos No Adventure Quest 3D É que ele tem Tudo que tem Em outro jogo E a ironia Deste jogo É que eu acabei Indo pelo caminho Contrário Que eu fui No Adventure Quest Clássico É, ironia Lembra daquela Thumbnail Que eu mostrei Pra vocês A minha armadura inicial Olha a ironia Que as cores Trocaram Então o gênero O cabelo Também trocou a cor Enfim Tudo aqui Foi alterado Aqui tem alterações No combate Aqui tem alterações A física do jogo Aqui tem alterações Como o Travel Forms Aqui tem alterações Cara, aqui é Livre 100% livre Você é livre Pra fazer o que quiser Ah, você tá fazendo Propaganda do jogo É É É verdade Ele Também Ah Defendendo o jogo Que você Vai ficar fazendo Vídeo Ah Eu sim Eu estou defendendo E aí É falar o que Eu sim Estou defendendo Vai fazer o que Guardian Sworn Guardian Pegue ele Não deixe ele escapar Enfim Agora nós iremos Falar sobre O que Que eu acho Mais foda Aqui Tem uma mecânica Do Word Desmelhorada A questão Da roupa Lá você podia Equipar roupas Por cima da armadura Que você estava usando Porém Não Porém não Funcionava É Sistema de visual Foi lá Que nasceu O sistema de visual Como nasceu lá O sistema de visual O negócio Ficou muito Mais Vivo O jogo era Tecnicamente Um novo jogo Esse aqui Quando eu comecei a jogar A Battle 1 Era muito precária Aliás Eu vou sair da tela Eu vou clicar aqui Eu sei Eu vou fazer isso De novo Sim pessoal Eu sei Bem pessoal Vamos então Começar a ir Para a Battle Antiga Sério Vejam isso aqui Isso é uma evolução Completa Aliás Aquele meteoro Sumiu É Estamos fazendo Aliás Estamos falando Desse vídeo Do meteoro Em setembro Parabéns Gente Nossa Vocês estão Hiper atualizados Uh Que interessante Vamos ver aqui Beton Do passado Ai Meu pai Segui Estou no fundo Ignorem Bem Enfim Essa aqui é a Beton Antigona Aquela Beton Que eu Chamo de Beton Raiz Aqui Eu joguei Muito Gente Não Não aqui Vejam pessoal Esse local Bonitão É Eu me lembro Desse local Pegando fogo Aliás E vocês O que vocês acham Desse jogo O que vocês acham Da minha série de vídeos E o que vocês acham De Sei lá Mais vídeos sobre Bem Eu estou esperando Os comentários Durururu Tchau 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 Tchau